Ours Bem vindos nerdinhos e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, agora criando conteúdo pra Lost Ark E me pediram pra fazer um tutorialzinho sobre Stronghold, que é a sua ilha pessoal, tá bom? Como é que ele funciona Você tem um pequeno tutorial enquanto você tá upando o seu personagem, faz parte da quest principal Você vir na sua ilha e apertar aqui, Ctrl 1, 2 e 3, você vai sendo instruído a colocar alguma coisa para ser desenvolvida no lab, workshop, etc. Basicamente é o seguinte, você tem algumas estruturas na sua ilha, por padrão, o laboratório, que é onde você pesquisa os desenvolvimentos da sua ilha, o workshop ou oficina, que é onde você pode construir e criar poções, ferramentas, itens especiais e etc. Você tem a Station, que é meio que um porto, que você pode usar para enviar os seus barcos e os seus marinheiros em expedições, e eles voltam com recompensas em ouro, em moedas de pirata e muitas vezes outras coisas, tá? Beast Heart, Providence Stone e também cada uma dessas atividades dá experiência para o seu Stronghold. Quanto mais você passa de level o seu Stronghold, mais opções vão aparecendo para você fazer. O Manor é a sua mansão, tá bom? É a sua mansão. Você pode habilitar características especiais para a sua ilha inteira, como capacidade de gastar menos energia quando você pesquisa, recuperação de energia, cooldowns reduzidos, o tempo de pesquisa reduzido, enfim, são os efeitos aqui. Por exemplo, efeitos públicos, efeitos do laboratório, efeitos do Crafting Workshop e etc. Além disso, você também desenvolve uma parte de conhecimento que você pode usar para transferir o conhecimento de um personagem para outro personagem que você cria. Esse conhecimento, basicamente, no seu segundo personagem vai fazer com que ele tenha todas as quests completadas. As quests que você já fez, ele também completa e recebe um chest, um baú com gear, com itens nível 302. Como se você tivesse acabado de chegar em Verne, por exemplo, com aquele personagem, beleza? E aí você faz esse transfer aqui. Você tem também o Training Camp, a partir do level 52, onde você pode colocar um personagem lá treinando, e esse personagem vai recebendo níveis automaticamente, sem você ter que precisar ficar upando ele manualmente. Então, essa sua ilha aqui, além de você poder decorar essa sua ilha do jeito que você quiser, você constrói aqui, coloca personagens, NPCs, o que você quiser fazer para decorar essa ilha, para deixar a sua casa. Se quiser fazer um parque de versões aqui dentro, você pode. Além disso, você tem mercadores, que são itinerantes. Eles vêm para a sua ilha e ficam aqui nessa mesinha, para você conversar. E também, você acaba desenvolvendo e tendo acesso a uma caverna e a uma ilha especial de life skills. Life skills são as suas profissões. Essas profissões aqui, caça, coleta, porta-árvore, minerar, etc. E fazendo as life skills aqui dentro da sua ilha, você recebe bônus, você coleta materiais mais facilmente para construir esses itens aqui que você faz no workshop. Porque se você for pegar fora, você vai conseguir, por exemplo, Wildflower, Shy Wildflower, você vai ter que fazer uma poção, uma por uma. Agora, se você coletar aqui dentro, você pode, por exemplo, fazer um baú de itens de recuperação, de HP Potion, utilizando estes materiais que são específicos da sua ilha. E esse baú pode ser vendido, pode ser comercializado, enfim. E você pode usar para pegar o tipo de poção que você quer. Por exemplo, 18 poções. É muito mais rápido você farmar isso aqui dentro da sua ilha, do que você ficar farmando material para fazer aqui 18 poções, uma por uma. Aqui gasta um pouquinho de Gold, ali gasta um pouquinho de Silvia. Aí você vai tendo também opções para você poder fazer dinheiro. A longo prazo, a sua Stronghold é uma máquina de fazer dinheiro. Então vale a pena você sempre, sempre, sempre vir aqui na sua ilha, utilizando a canção Song of Heart and Home. Você vem na sua ilha, você aperta o Ctrl 1 e você deixa fazendo alguma coisa no Lab. Não precisa se preocupar com isso enquanto você está upando, mas sempre deixa aqui alguma coisa pesquisando para que você tenha progresso sendo feito sempre e não fique parado no tempo. Porque uma hora você vai acabar precisando desses recursos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal.